Além do universo, além do horizonte eu vejo o caminho Eu posso seguir, bem longe da dor, bem longe do caos Eu me vejo bem longe, muito longe daqui Um lugar onde reina o amor, um lugar onde espera a paz Uma onda a maldade levou e o mar não devolve jamais E quem será que eu vou encontrar? E quem será que vai vir me ver? É só deixar a vida te levar E se entregar ao prazer de viver, de sonhar Se dá sem ter nada temer, deixa o mar te levar Que eu vou me encontrar com você Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia